Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa receitinha de hoje é bolinha de queijo. Antes, quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações. Em uma panela adicione uma xícara de chá de leite, um tablete de caldo de galinha e meia colher de sopa de manteiga ou margarina. Ligue o fogo, mexa sempre até dissolver o caldo de galinha. Quando começar a ferver, adicione uma xícara de chá de farinha de trigo de uma só vez. Mexa bem até que a massa solte da panela. Sobe a massa ainda quente até que fique bem lisinha. Cubra a massa com plástico filme e guarde até a hora que for trabalhar com ela. Pegue uma porção de massa, recheie com queijo mussarela cortado em cubinhos e faça uma bolinha. Mergulhe as bolinhas em água gelada e passe na farinha de rosca. Frite as bolinhas em óleo quente. Assim que começar a dourar, retire do óleo e coloque em papel absorvente. Esse é o resultado da nossa receitinha de hoje. Bolinha de queijo deliciosa e fácil de fazer. Obrigada por assistir ao vídeo. Se gostou, deixe seu joinha. Me siga também no Instagram, arroba Nossa Culinária. Deus abençoe a todos. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.